Quando ocorre a parada de um desses motores ou de uma das bombas, obviamente nós deixamos de produzir uma certa quantidade de água. No entanto, a retomada para o reabastecimento acaba sendo um pouco moroso, porque se, de fato, as adutoras acabaram secando, os volumes de água chegaram ao extremo zero nas redes, até que a água seja produzida, seja tratada e seja distribuída para toda a população, acaba levando um tempo maior para que realmente a pessoa que está lá na ponta receba. Por isso a importância de que os clientes tenham ciência do reservatório domiciliar. A NBR exige, diz que, orienta, melhor dizendo, que é importante que cada casa tenha pelo menos um reservatório para um dia de consumo. 500 litros de água, você não ficaria sem água no episódio que aconteceu ontem, por exemplo. Nosso objetivo é jamais deixar o cliente sem água, mas nós estamos, mais uma vez, com redundância, dizendo vulneráveis a uma série de fatores. Fatores climáticos, fatores elétricos, fatores mecânicos, fatores eletromecânicos e uma série de situações. Com base nisso, é que nós convocamos vocês, está aqui conosco o gerente de projetos de obras, Joel Pires, a gente vai retratar um pouquinho da situação do que está acontecendo, do que está sendo feito para que esses problemas não voltem a acontecer. Eu quero apenas reiterar o episódio de ontem, aconteceu o seguinte, nós tivemos uma parada de energia, foi uma parada imediata, uma queda de energia na nossa captação, as bombas desligaram. Nós trabalhamos hoje com duas adutoras, uma de 350 milímetros e uma de 400. Quando acontece esse desligamento das adutoras, a água que está nelas retorna, porque a nossa adutora, a nossa captação, está num ponto de 1,1 quilômetro, ponto 100 metros distantes aqui do ponto de tratamento da ETA. Então, nós temos um declive de mais ou menos 180 metros. Então, essa água acabou retornando pelas adutoras e a válvula de retenção, a válvula de alívio que está lá preparada para fazer esse suporte, ela não comportou o peso, a força da água. Aconteceu que os motores acabaram girando o contrário e com isso extravasou o óleo do motor e a bomba acabou incendiando. Então, a partir disso, nós temos três bombas, bomba 1, bomba 2, bomba 3. O efeito é cascata. Quando o sistema detecta alguma situação relacionada a isso, ele desliga automático, ele cai a chave para que situações maiores não venham a ocorrer. Então, a sociedade perguntando, mas de novo, bomba, o que manda água aqui para cima, para a estação de tratamento, são as bombas e são os equipamentos elétricos, os motores elétricos. Quando isso não ocorre, nós temos as adutoras. Com essas ligas e desligas dos motores, a adutora é vulnerável. Mesmo que ela seja de aço ou seja de ferro, em dado momento ela se fragiliza e acaba ocorrendo o rompimento dessas adutoras. A Senepar trabalha sistematicamente para a satisfação do cliente, mas nesses episódios é inevitável. Para terminar minha fala, eu quero reiterar mais uma situação. Além dessas situações, o cliente precisa entender que nós temos as situações, nós temos duas situações, são chamadas situações preventivas e situações corretivas. Preventiva é isso, quando nós precisamos fazer uma manutenção no motor, numa adutora, nós paramos parte do sistema, mas nós fazemos o comunicado 72 horas de antecedência. Quando a manutenção é corretiva, é inevitável, foi o caso de ontem, nós tivemos tempo de avisar a sociedade que iríamos ficar sem água. As bombas simplesmente queimaram e pararam. Mas a Senepar está aqui mais uma vez para dizer para vocês que nós estamos sim preocupados com a população. complementando o que o Adão já colocou, a Senepar tem investido massivamente nos últimos anos, não só na questão da ampliação do sistema de abastecimento de água, como também no sistema de esgotamento sanitário da cidade. Que é um pouco aí, mais de 150 milhões de reais foram investidos nos últimos anos. Mais especificamente, falando do problema da questão da ampliação do sistema de água, que nós estamos hoje aqui para discutir, foi realizado um projeto. Esse projeto foi feito de forma macro, olhando para o todo de Guarapuava. É feita uma projeção da população de Guarapuava, na época que foi feita, uns 4 a 5 anos atrás. Esse projeto traz, então, essa projeção populacional, onde a gente vai ver no horizonte de projetos de 30 anos quanto a cidade vai crescer. Tem toda uma técnica de engenharia que é envolvida nesses cálculos, para que a gente possa, então, projetar o sistema para que atenda nos próximos 30 anos. Até porque nós precisamos fazer um investimento de longo prazo. Não podemos fazer um investimento de tão curto prazo, assim, para uma cidade que nem Guarapuava. Então, esse projeto foi feito de uma forma global, visando todas as etapas do sistema de abastecimento de água de Guarapuava, tanto na parte do sistema distribuidor, no sistema de reservação de água, o sistema de adução da água bruta do rio, até chegar na nossa estação de tratamento, que é o sistema de tratamento, e também o sistema de captação, lá na barragem do rio, a parte de bombeamento dessa água do rio, até a nossa estação de tratamento. Então, o que foi feito? Foi feito esse projeto lá atrás, e a gente estagiou de acordo com o que era mais necessário, no momento. Então, por exemplo, a gente iniciou colocando aqui, fizemos um reservatório de 300 cúbicos, aqui na área da Ieta, esse reservatório já está em operação, deu um fôlego para o sistema. Também trabalhamos uma adutora de água tratada, saindo daqui da Ieta, e indo até os pontos mais longínquos. Trabalhamos também um pouco do sistema distribuidor, isso tudo já está pronto, são mais de 40 milhões que já foram investidos no sistema de abastecimento de água até agora. E, por último, nós estamos trabalhando com o sistema de captação, estamos melhorando a produção de água, para nós termos mais água tratada. Então, nós instalamos um novo módulo de tratamento, aqui mesmo, nesse local onde nós estamos. fizemos uma nova adutora, o Adão acabou de falar, tínhamos duas adutoras antigas, vamos trabalhar a partir dos próximos meses, que nós já estamos concluindo essa obra, com uma adutora nova, uma adutora de 600 milímetros, ou seja, 60 centímetros, aumentando um pouco a vazão. E também lá na área da captação, colocamos algumas bombas, será feita a parte da barragem, para que a gente tenha um aumento da lâmina d'água, para que assim a gente consiga fazer essa captação. E essa obra em si foi em torno de 27 milhões que nós estamos concluindo já. Acredito que, com esses investimentos, os riscos, os problemas operacionais e toda essa problemática deve ser sanada aí nos próximos meses, e de forma imediata, terminando essa obra que nós estamos concluindo agora. E permitam apenas reiterar o que o nosso colega Joel falou, é importante já ressaltar para a comunidade, para a imprensa, que para que nós possamos colocar tudo isso em operação, em algum momento serão necessárias, pelo menos, mais duas paradas no abastecimento, que nós estaremos interligando o sistema ao sistema já existente, tanto a doutoras quanto a parte elétrica, a parte eletromecânica, então, em algum momento, a comunidade será noticiada de que a Sanepar fará uma parada programada para a interligação do sistema. Essa é uma situação que a gente trata com ela como preventiva, a gente vai comunicar antecipadamente para que haja a preparação da população. fora isso, nos colocamos à disposição da imprensa para questionamentos e eventuais esclarecimentos que hajam. E assim, só dando, aí também fazendo um adendo do que o Adão falou, as nossas obras, como são obras de infraestrutura, que trabalham no subsolo, equipamentos devem ser desligados para ligar equipamentos novos, com maior potência, tudo isso pode... Desculpa. A música é boa. Não sei nem como é que dizia isso. Desculpa, gente. Enfim, todas essas coisas, tudo isso gera um certo desconforto, tá? Gera um certo desconforto, porém, é que nem a gente reformar a casa da gente, né? A gente vai reformar para melhor, todo mundo depois ficar feliz, depois de pronta a obra. Mas até terminar a obra, tem um certo desconforto, né? Aquela corra. Então, o que a gente gostaria de pedir aí à população de Guarapuava que tenha um pouquinho de paciência, né? Nós estamos trabalhando e trabalhando forte, investimos pesado para que a gente tenha realmente a garantia operacional de levarmos a água tratada, né? E, inclusive, também, né? Voltando a falar um pouquinho nos demais investimentos, que é na parte de esgotamento sanitário, temos bastante investimentos a fazer nessa área aqui em Guarapuava. Então, que a população tenha um pouquinho de paciência, né? Nós vamos conseguir, com certeza, sanar esses problemas no mais rápido possível, né? Hoje, além da reunião aqui para a gente falar sobre isso, eu trouxe mais alguns técnicos comigo aqui para a gente tentar agilizar ainda mais o que a gente já está preocupado e já temos um cronograma, né? Para terminar. Justamente com a implantação desse novo módulo de tratamento, que está anexo aqui, nós vamos depois mostrar para vocês, e com toda essa nova sistemática de adução, adutoras e a distribuição. Nós realizamos, na gestão do Joel, nesse projeto, mais de 25 quilômetros de malha de redes de distribuição. Então, preparamos toda a cidade na parte de distribuição para receber agora a adução e a produção. Então, nessas eventualidades, nós teremos um novo módulo que será estartado logo mais, a cargo da gestão do Joel, da gerência de projetos e obras, para justamente suprir essa necessidade. Vou só colocar um número base aqui para vocês terem uma ideia. nos dias normais de distribuição nosso, nós acabamos distribuindo para a população, em média, 27, 28 milhões de litros de água. Nos dias chamados de alto consumo, são os sábados, os feriados, o consumo aumenta muito. Então, nós chegamos a distribuir 33, 34 milhões de litros, ou seja, na casa de 20%. Nesse primeiro momento, nós estamos estartando um dos módulos que ele já trará um aumento de pelo menos 27% na capacidade de produção. Além dos nossos níveis de reservação que não entram nessa conta. Então, esse será o meio pelo qual nós iremos sanar esse problema das eventuais faltas d'água. Tem uma data para esse módulo começar a funcionar? Olha, nosso contrato, ele vai até dezembro e nós, porém, a gente vai trabalhar para que a gente consiga estartar isso antecipadamente. Mas o contrato em si vai até dezembro. Então, até dezembro... 27 de dezembro. para resolver. E assim, na linha da pergunta anterior, se alguma eventualidade por alguma eventualidade não começar a operar esse novo módulo de tratamento de água? A CENEPAR vai dar conta da demanda de desalto consumo ou ela pretende fazer até algum... antecipadamente para evitar problemas algum tipo de rodízio? Isso está no radar? Veja só, o rodízio, como nós falamos para vocês, nós passamos por uma crise hídrica muito severa e nós não fomos afetados. Então, passamos altos... Tivemos altos índices de temperatura e não foram necessários a realização de rodízios. Exceto que isso venha a fugir muito ao controle. Nós temos um limite, obviamente, uma capacidade, que nós diagnosticamos ela lá atrás, trouxemos ela para o projeto e para a execução da obra que está aqui. Se eventualmente acontecer que fuja muito ao nosso controle, será inevitável que isso venha a acontecer em algum momento. Mas nesse momento, nesse instante, nós asseguramos que não há nenhuma perspectiva de rodízio. que isso venha a fazer. que isso venha a fazer. que isso venha a fazer.